O Slackline, ele vai além de um esporte. Ele é um aprendizado total e ele é um estilo de vida, acima de tudo. Diante de todas as quedas, você sempre vai ter uma conquista ou você vai ter uma glória. I get so hard when we're together, and I hope this hard will last forever. I know this hard could end with error, see I don't know, cause it's you and I, and I'm feeling fine. I get so hard when we're together, and I'm feeling fine. I get so hard when we're together, and I'm feeling fine. I get so hard when we're together, and I hope this hard will last forever. I know this hard could end with error, see I don't know, cause it's you and I, and I'm feeling fine. I don't know, cause it's you and I'm feeling fine. I'm feeling fine. I know this hard when we're together, and I'm feeling fine. I know this hard when we're together. I think we're happy that we're together. O que é isso? O que é isso? O que é isso?